Vamos supor que você já fez de tudo para melhorar o desempenho do seu PC e você não sabe o porquê ele não tem tanto desempenho. Às vezes o teu amigo com o mesmo processador que você tem um desempenho melhor, bem melhor que você. Então nesse vídeo aqui a gente vai entender um pouco sobre isso, como aumentar a velocidade do nosso processador, tá? E assim você fazendo todos eles se tornarem ativos, porque pode acontecer do seu processador não estar funcionando todos os núcleos estarem estacionados, talvez a palavra seja essa. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a fazer todos esses procedimentos da forma mais segura possível e muito rápida. Então fica comigo até o final do vídeo, beleza? Eu quero que você acompanhe do início ao fim para você não se perder, certo? E para você que está procurando uma conta, o contato de Jotavia está na descrição do vídeo. Bora para o vídeo. Bom, rapaziada, a primeira dica que eu vou dar para vocês é utilizarem o Park Contra. Eu vou dar para vocês nesse vídeo aqui umas três dicas no mínimo. Mas a primeira dica é sobre o Park Contra, eu indico vocês a utilizarem ele. Você vai clicar nele aqui no Installer, vai estar na descrição do vídeo, tá? Vocês me perdoam se eu estiver falando um pouco rápido, tá? Mas eu não quero que o vídeo fique muito longo. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar, mas que o vídeo não fique tão longo, tá? Clica aqui, clica em OK, clica em Eu Concordo, clica em Próximo e vai clicar em Instalar. O meu não vou fazer isso porque ele já está instalado. Mas a partir do momento que você clica em Instalar, é tipo, menos de 20 segundos ele já instala e já abre automaticamente aí para você. E se você quiser fazer a ativação dele, ele tem no vídeo anterior que eu fiz para vocês há um dia e meio atrás, eu fiz um vídeo como ativar o processo laço. E com esse ativador você consegue também ativar o Park Contra da mesma forma que eu ensinei naquele vídeo lá, tá bom? Mas, fica a seu critério se você quiser fazer isso aí ou não, tá bom? Se quiser utilizar a versão grátis mesmo, você utiliza a versão grátis, tá? Ok, eu vou te mostrar primeiro, antes de tudo, vou mostrar na prática. Tá vendo aqui o meu processador, ó? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá. A velocidade do meu aqui tá 4,00, 4,03 GHz aqui é a velocidade dele, tá bom? Então vamos fazer uma suposição. Eu vou vir aqui, ó, para vocês entenderem melhor sobre isso, tá? Vou abrir opções de energia. Aliás, vou fazer direto pelo Park Contra, para vocês terem uma noção melhor ainda, tá? Abrir o Park Contra aqui que o meu já está instalado, né? Executar como administrador sempre. Vocês estão vendo aqui que o meu tá 4,12, ou seja, o meu processador, todos eles estão em uso. Porém, o seu pode acontecer de você abrir esse programa aqui e ele tá aparecendo para você. Alguns deles aqui, ó, esse aqui é o gráfico dos seus núcleos trabalhando, tá? Pode acontecer que alguns deles estão cinzas. Isso quer dizer que eles vão estar estacionados. E quando eu abrir o Park Contra pela primeira vez, por incrível que pareça, dois dos meus estavam parados. Eu tava aqui 10,12. Então é normal se isso acontecer. O que eu indico para vocês é vir aqui a primeira opção, que você abrir o Park Contra aqui, o que eu indico para vocês é vir aqui e vai colocar em desempenho máximo, ou bitsam, que é o desempenho, que é o que ele já fornece pelo Park Contra e até mesmo pelo processo laço. Beleza? Então você fez isso aqui. Se caso de vocês aqui o perfil do desempenho máximo tiver não instalado, você vai clicar em instalar, certo? Se caso você colocar ele aqui e ele aparecer não instalado, ok? Então para vocês vai aparecer dessa forma aqui, tá? O que eu indico para vocês? Pode ser que a frequência de vocês venha dessa forma aqui. O que vocês vão fazer? Vou colocar desativado. E esse daqui também, ó, do Parking, para você colocar desativado. Feito isso, você vai clicar aqui em Show Advance, tá bom? Pedir perdão para vocês, rapaziada, que eu tô com a Renate atacada e pode ser que às vezes a voz fale, tá bom? Bom, feito isso aqui, rapaziada, o de vocês aqui pode ser que ele venha aqui em 5%, tá? Pode ser que ele esteja 5% aqui. E aqui, ó, pode ser que ele esteja 10%. Se ele estiver dessa forma aqui, vocês vão arrastar até o 100% aqui. Arrastou no 100%, arrastou no 100%. Aliás, conferiu se todos eles estiverem no 100% aqui, você vai dar um Aplicar, beleza? Aí, beleza, o meu já tá aplicado. Então agora eu vou fazer aqui, ó, deixa desativado, vai estar tudo 100%, clica em Aplicar, certo? Esse erro aqui é normal, mas o meu já tava em 100%, então eu não vou mexer, tá bom? Feito isso, rapaziada, pode fechar aqui ou você, se você não configurou, você configura e fecha. Beleza? Agora você vai colocar aqui, ó, vai deixar, vai estar assim, você vai clicar Mostrar, configurações de parque nas opções de energia do índice, você vai clicar aqui, tá bom? Ok, e aqui você consegue, ó, pra você ter uma noção aqui do que eu tava falando. Vamos supor, ó, o meu tá 4 aqui, se eu coloco aqui em Economia de Energia, tá? O que é, geralmente, a galera do notebook utiliza. Pode reparar que caiu pra 2,18 GHz, então é muito menor, é metade do que eu tava utilizando. Agora, se eu venho aqui e eu coloco no desempenho máximo, vou colocar esse Amit aqui, que é o que eu sempre gosto de utilizar. Ó, ele já subiu de novo, ó. 4 barra, 4... Ó, agora ainda não tá tão legal, mas vamos fazer a exposição. Vou colocar aqui nesse... Esse aqui também é bom, ó, o que eu gosto bastante é esse da... Cadê, cadê? Aqui, ó, Azul de Power Plan. Esse aqui é legal também, ó. Ó, como ele já consegue manter mais estável, ó. Foi pra 4.10, 4.18, 4.21, 22, enfim. Ficou melhor do que tava, bem melhor. Tá bom? Então, dessa forma, você consegue controlar. Uma outra dica que eu tenho pra vocês é o seguinte, mano. Muitos de vocês... Aliás, até eu já fui enganado com isso, quando eu não tinha muito conhecimento, eu fui enganado. A galera vinha aqui e pedia pra você escrever ms... 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 config, tá bom? E aí você ia abrir aqui as configurações do sistema e você ia entrar aqui, né, em inicialização do sistema e ia clicar em opções avançadas. E aqui, às vezes a galera ensina você a clicar aqui e diz que aqui esse núcleo é o que tá sendo utilizado, mas não. Ele fala pra você vir aqui e marcar todos eles e clicar em OK e clicar em aplicar pra ele funcionar todos os núcleos, mas na verdade isso aqui é o contrário. Se você coloca aqui, se você marca aqui e deixa aqui, ó, ou deixa em qualquer um deles aqui, ele vai dizer... O processador vai entender que você tá querendo limitar naquilo. Por exemplo, se você vem aqui e coloca pra funcionar isso em 8, tá? Ele tá entendendo que o seu processador tem que funcionar com 8, tá? Então, e não com o total que seria o 12, entendeu? Aqui na memória é a mesma coisa. Se você, ó, aqui é 16, que é o que eu tenho de memória RAM. Aí a galera vem aqui e fala pra você marcar essa opção, tá? Marcar essa opção e deixar em 0. Então ele tá dizendo aqui pra você iniciar o seu Windows em memória RAM, tá ligado? A hora que você fazer a inicialização do seu Windows, vai iniciar sem memória RAM. E isso aqui não é o ideal. O ideal é você vir aqui e deixar desmarcado, tá? Então a partir do momento que você vem aqui, se não tiver assim, se tiver dessa forma aqui, tudo lá no último, você vai vir aqui, tá? E vai desmarcar as duas opções. Vai dar um OK e aplicar. Agora sim ele vai tá funcionando. Vai pedir pra você reiniciar e vai tá funcionando da forma mais segura possível, tá bom? Bom, rapaziada, então é isso, tá? Basicamente é sobre isso que a gente ia falar hoje. Eu espero que você faça da maneira correta, como eu fiz no vídeo e ensinei. Lembrando que, pra galera que tem notebook, eu não indico que você coloque em desempenho máximo, a não ser que o seu notebook já seja viciado a bateria e você utilize ele na tomada. Aí tudo bem. Porque se você não utilizar na tomada, se ele for um notebook que ele não tá viciado a bateria, pode ser que a bateria vicie um pouco mais rápido, porque acontece que vai forçar um pouquinho mais a bateria do seu notebook. No seu caso, se tiver PC desktop, você consegue utilizar normal do jeito que eu fiz aqui no vídeo, da forma mais simples e segura possível, tá bom? Tamo junto, é nóis. E lembrando que tem camp amanhã, começa, se der tudo certo. Hoje, tem quatro vagas, quatro vagas liberadas pra hoje, à noite, na live, na roxinha, 7h45 da noite, eu espero vocês, tá bom? Tamo junto, é nóis. Poo! E aí E aí E aí E aí